Estamos voltando aqui com o programa O Avesso do Avesso, nós estamos conversando aqui com o Nino Beliene. Nino, deixa eu te perguntar, o que você gosta mais de fazer? Rádio, arte digital, poesia, tudo junto? Tudo junto, tudo, tudo, tudo. Junto misturado. Não consigo ficar parado, eu só sei ficar parado lendo. Tem tempo de ler? Tem, madrugada. Mas que não dorme. Depois das obrigações matrimoniais, sempre eu leio um pouco. Eu durmo pouco, eu durmo mais ou menos 6 horas por dia. E depois do almoço eu tiro um cochilo. Então dá mais de 6 horas. Porque o que eu percebo, sabe o que é Nino? Eu escrevo com blog também. E tem face, essa coisa toda, e-mail. E a gente lê, tem atividade do programa, enfim. E que a gente fica com pouco tempo para leitura. Eu tenho sentido um pouco de falta, assim, que são tantas informações, a velocidade é tão grande, que a gente fica, eu acho que eu preciso estabelecer uma metodologia para eu não perder essa questão da leitura. Não sei se assim é com você. Não, eu só leio. Com Cristina, com Robson. Eu só leio por prazer. E a metodologia é importante, mas eu não uso, não. E você tocou no assunto muito importante. É excesso de informação, está banalizando a notícia, banalizando a própria morte. Morre a mãe de um amigo, morre alguém que pararia uma cidade, hoje já não significa mais nada. Esse excesso de informação em que a notícia é explorada também de uma forma 100%, no outro dia ninguém quer saber mais. E isso faz com que você perca as melhores coisas. E a tendência de ler só texto curto também. Eu não fico vendo, por exemplo, recentemente um amigo meu fez aniversário e ele me disse assim, só vou receber quem se lembrar. Quando eu entrei na página dele no Face, o que tinha de gente desejando coisas boas para ele, entendeu? Então eu acho que... Ele teve que alugar o campo do Goitacais, né? Não, não era assim. Eu penso que circulam essas energias positivas, entendeu? E hoje se você recebe... Bom, no meu aniversário eu recebo 10 cumprimentos, se você tem o Facebook você recebe 100, 200. Então eu acho que é um certo, como tudo na vida, né? Até porque o próprio instrumento te alerta, te lembra. Hoje tem um amigo seu comemorando o aniversário, fazendo aniversário. Então aquilo te deixa mais ou menos na obrigação de manter o contato, né? Para parabenizar aquela pessoa. E substituir o presente. Também, de certa forma... Imagina, dá 3 mil presentes. O comércio está reclamando muito. Como é que foi a sua experiência como secretário de comunicação em Cardoso? Muito boa para o currículo, muito boa para como pessoa ser tolerante. Ver o que é ser situação, o que não tem nada mais fácil que ser oposição. Embora quando eu tenha participado da oposição, na campanha, nunca fui de atacar, nunca fui de ficar pegando o pé de ninguém. Mas uma coisa é ser situação, outra coisa é ser oposição. Então hoje eu entendo ambos os lados. Foi bom por isso e foi bom também profissionalmente. Se te convidassem para uma nova experiência na negociação pública... Aceito na hora. Iria? Aceito. Você gostou? É bom, é bom. E é uma cidade pequena, onde os recursos são menores, onde eu tinha dificuldade de material, mas a amizade também é muito grande com o então prefeito Renato Jacinto. Desde os tempos de futebol, eu fui preparador físico do Cardoso Moreira Futebol Clube. Ah, você também é apaixonado por futebol também? Comecei do americano, antes do rádio. Do americano eu fui para a Pernambuco. Mas já jogou bola também? Desculpa, rapaz. Não tem problema. O convidado pode. O alarme ficou, rapaz. O convidado pode. Mas você jogava futebol também? Não, jogava pelada. Jogamos junto o futebol da Rádio 97, eu era artilheiro. Esse rapaz, ele jogava bola? Jogava longe, quem encostasse nele. É, gravava. Batia muito. Batia com força. E eu era artilheiro, tinha sorte. Só sorte. E fui ser preparador, porque vi que não dá para ser profissional de futebol. americano, a peribense, Cardoso Moreira. Conheci o Renato lá, ficamos amigos. Cardoso, daí uns quatro anos, se emancipou. Ele me convidou para fazer a campanha, apresentar, apresentei. Fiquei como assessor. Então você foi parar lá? Aí no segundo governo dele, eu fui ser secretário. Fui parar como preparador para a minha família de Cardoso Moreira. Ah, tá, tá. Tio, avô, avó, materno, paterno. Hoje você mora lá? Não, mas a emancipação de Cardoso ocorreu em que ano? A emancipação... Eu me lembro de Moreira Franco lá. Acho que foi em 89, que Moreira Franco assinou. A emancipação de Cardoso, José Marboa, já era prefeito. É, e o governo de Renato começou em 92. Foi lá em 82. Mas você já fazia rádio antes? Já, na 97. Você já fazia. Tchau disso. A cronologia aí está invertida, porque você já fazia. Já fazia. Eu conheci o Renato como preparador antes do rádio e antes da política. E naquela época, trabalhar na 97, no rádio e FM, equivalia hoje a trabalhar numa TV. A gente chegava, você sabe muito bem disso, você foi um destruidor de corações. Eu acho que eu cheguei em terceiro lugar, a Batista em segundo, você que me viu. E quando a gente chegava até autógrafo, autógrafo, era um fenômeno, uma coisa assim que eu tenho comprovado. Eu tenho vídeo. Eu não sabia. Eu tenho vídeo. Eu tenho exprovado em vídeo. Era muito legal. E a gente jovem, né? Jovem, bem mais posicionado. Vocês têm história, vai contar. É, um dia eu venho aqui entrevistá-la. Hoje, vou deixar. Entrevistar hoje é você. Hoje eu sou eu. Mariano, me conta aí. Você falou que ia fazer um livro, escreveu um livro, as nossas histórias. Pelo menos gravado já está. Só falta editar. Posso contar aquela? Não, 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 não. Peronovuti ou Peronovuti? Mariano, tem um avesso da avesso, só de inconfidência. Só da avesso, meu irmão. Tem uma que eu tenho que contar. A menina chega e o Robinho está aí. Não está não. Puxa, queria tanto ver o Robinho. Aí eles queriam tanto ver o Robinho e acaba a gente dando aquela, dava aquela atenção para a menina até o Robinho aparecer. Aí você acabou namorando a menina. Não, não era namoro. Não era só atenção. Pena que o Batista Cabral não estava mais entre nós para também participar dessa conversa. É, o Batista faleceu até uns dois anos? Mais. Mais já? Em 2007, em Macaé. É. Você tem saudade dessa época, Nino? Muita. E eu tenho vídeo do programa, tenho anotações, programação musical. Eu sou memorialista. Mas você, Nino, você não iniciou na Rádio 97. Não, eu comecei em Cachoeiro. Você começou em Cachoeiro, não é? E depois, eu acho, nós tivemos algum contato na Rádio Jornal Fluminense antes de irmos para a Rádio 97. Fomos convidados para a 89, eu e você. A 89 não entrava no ar. Eu acabei voltando para Cachoeiro. Você não sei mais o que você fez. Eu fui para a Rádio 104 FM. Eu fui para a Nova Campos FM. Se fosse dada a opção, Nino, você prefere morar em Campos ou em Cardoso Moreira? E aí? Morar em Cardoso, trabalhar em Campos. É, morar em Cardoso. E passar o final de semana em Morro do Coco. E numa praia também, né? A minha esposa é de Morquê, eu vou muito final de semana em Morquê. Por que morar em Cardoso? Cardoso pela raiz, que é tão forte quanto é de Morro do Coco. E atualmente mais. Porque eu fiquei dividido em duas vezes, oito anos lá. E aí, são muitos amigos. Menino, você que eu sei que é uma pessoa sensível. Qual é a sua visão com relação a Campos? A arquitetura, povo, comportamento, manifestações culturais, o conjunto da cidade? Manifestação cultural, elas podem ser pequenas, mas os artistas estão aí. A cultura está aí. O talento está aí. E a gente não pode esperar pelo poder público para manifestar isso, não. Tanto que a Luciana, que é a curadora e produtora desse evento, que eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Foi buscar a ajuda da iniciativa, a iniciativa privada. Os que acreditaram nessa empreitada. Se a gente ficar esperando o poder público, ou então não levar um projeto até eles, o importante é fazer. Esperar pelo poder público tornou-se algo muito comum em cidades do Porto de Campos, em cidades menores também. Tudo é como se a prefeitura tem que fazer, o governo do estado tem que fazer. Essa é uma cultura que o brasileiro carrega desde o início. Criou-se uma dependência muito grande da justiçação. É, o grande pai Dom Pedro, Dom Pedro II, Dom Pedro... É a viva rica que todo mundo tem que ir lá e pegar um arco. Se a gente pode fazer por si mesmo, se a gente pode construir, vamos construir. Se não tiver jeito, vamos lá pedir uma ajuda da prefeitura, não tem nada mais de pedir. No caso agora, não foi preciso. Um apoio, né, o respaldo. Não foi preciso pedir o apoio. Mas se algum dia eu puder pedir e vier, eu vou aceitar. Mas vamos falar um pouquinho então do Vanessa, porque isso já está entrando e o telespectador... O que ele está falando? O evento, repá, olha só, o homem que carrega um monte de recorte, ó. Mas cada hora é uma coisa, tem o meu celular que apita. Pedacinho de papel onde faz a anotação, coisa de jornal que eu acho interessante. Eu ando com um instrumento, vou mostrar para vocês, já que o papo é muito agradável, que é um... Calivete suíço. Calivete suíço, que tem tesoura, tem calivete, que eu já salvei um acidente, uma pessoa estava presa num cinto de segurança, e ninguém conseguia tirar. Eu chequei, graças a Deus, na hora, para isso serve. E a tesoura para recortar jornal, revista. Onde eu vejo qualquer coisa interessante, eu guardo aquilo, aquilo se transforma numa informação mais tarde. Mas você guarda, guarda para o resto da... Guarda, costumo guardar. Eu tenho um... Um arquivo. Um perfil no Orkut, onde está a foto. Tem até a foto sua fazendo inauguração. Tem foto dele na rádio. Tem foto de muita gente. Mas não tem aquelas fotos de Robinho? Antigas. Naquele tempo. Tem também? Tem foto de Cardoso, Itapiru, Namor do Coco, Bom Jesus de Itabapuana. É um arquivo imenso lá, uma coisa extraordinária, por causa dessa mania que eu herdei do meu avô, que passou para o meu pai, passou para o meu irmão. A gente gosta de guardar. E é muito legal você ver um bilhete, uma coisa assim, poxa, querido. Isso dá substância para você ter um presente mais básico, mais firme, pé no chão. Mas fala do vernissagem, hein? É vernissagem, né? Francês, rica isso. A abertura vai ser no dia 8, no Sérgio Guarujo, apoio, realização do Sérgio Feijão. Eu vou tentar não esquecer de nenhum dos patrocinadores, né? Assinatura cultural do Grupo Renato Duarte, Renatinho Duarte, Prisma, Picadilly, Drogaria Zalvo Lima, Squad, uma agência de publicidade nova muito boa, Instituto do Bem-Estar Social, Terra e Plan, CDL, Absoluta, Rádio Absoluta, 97FM e Grupo Folha da Manhã, que eu fiquei muito feliz com o apoio da Folha também. Podia estar trazido para o escritor, falando que eu não esqueci nada. Mas eu acho que eu não estou esquecendo nada. Vai ter uma participação muito especial do Ives Carvalho, Ives Carvalho, ele vai interpretar poemas e frases minhas, e o Daltinho no sax. Tudo isso a partir das 8 da noite. E vai ser uma mostra. Conto com a presença de todos vocês. Uma mostra cultural, onde você vai mostrar, o telespectador sabia, que você vai mostrar poemas seus, que o Carvalho vai interpretar, não é isso? E Daltinho no sax, lá, aquele ambiente gostoso, maravilhoso. São quantas telas? 16 telas. O pessoal da técnica está convidado. 16 telas. 16 telas, por isso não. É arte digital, né? Arte digital. Explica para o telespectador o que é arte digital. Eu gostaria mais que a pessoa fosse lá ver. Tem alguma coisa postada? Tem, tem um blog, ninobelieneblogspot.com. São, é como se fosse uma pintura, só que eu fiz o desenho, eu não pintei, eu desenhei. Eu usei o computador para colorir e através do computador foi revelado como uma fotografia, porém, um tecido que é o mesmo tecido usado, um material que é o mesmo usado para pintura. Você é bom desenhista? É um desenho pop, é um desenho que tem hora que você consegue discernir, tem hora que você usa, você viaja naquilo ali que você está vendo. Isso aqui parece isso, parece aquilo. Tem lógica, não é uma coisa sem lógica, não. Pelo menos quem vê, tem comentários da França, dos Estados Unidos, da Alemanha, em Portugal, tem pessoas que acham muito, muito diferente, muito legal, por isso que eu me animei. E a Luciana, partiu da Luciana, essa ideia, ela é generosa, ela é ligada nesse meio. E ela falou assim, vamos fazer uma exposição. E o que está acontecendo, rapaz? É, Marcos, fala para... Não sei se você tem... Você sempre gostou muito, Daniel. Tanto de desenhar, de escrever e de fotografia. Fotografia. Você sempre gostou muito de fotografia. Graças a Deus. A imagem economiza a garganta da gente, né? Só na entrevista que a gente tem que falar. A gente tem que ver de trabalho, né? Mas falar em economizar, mas a gente quer que você fale mais um pouco. Não sei se você tem o registro de algumas poesias na sua cabeça aí, para passar alguma para a gente. Dificuldade muito grande de memorizar, mas eu posso ter uma que eu acho fundamental, porque ela é a declaração, né? Eu já falei até recentemente numa entrevista de um amigo, cujo nome me falhou aqui agora. Me chamam de poeta, me engano. Isso é só um show. Poeta é quem me chama, pois vê poesia no que sou. Ou seja, a pessoa que me chama de poeta, eu não me sinto poeta, não escrevo. Se eu consigo atingir e melhorar a vida de alguém, pelo menos por um segundo, da força... E você acha que isso é importante, né? É muito importante. Eu não gosto de ser baixo astral, não gosto de ficar pegando no pé de defeito de ninguém. Às vezes é uma brincadeira minha. Procuro ser uma brincadeira sadia. Se eu perceber que a pessoa não gostou, retiro, puxo o freio de mão. Eu estou aqui para... Não para melhorar a vida dos outros, mas também para não atrapalhar, né? É porque nós vamos para o intervalo. Eu queria até, no próximo bloco, falar um pouco sobre isso também. A gente volta a falar sobre o Verne Ságio, Cristina. Eu queria falar um pouco sobre isso. Eu me deparei alguns dias atrás com a questão da morte do... Não sei, da morte do Kadhaf. E aí eu percebo, assim, algumas pessoas... Não estou, claro, longe de mim, não estou querendo dizer isso aqui para ninguém. Eu não estou... Acho que o Kadhaf era um ditador, era um fascista, tinha que ser julgado. Entendeu? Aí eu vejo que as pessoas se vangloriam, vibram com a morte de um ser humano. Para o pior que ele fosse, entendeu? E eu até postei no Facebook, postei no blog, entendeu? Que eu costumo celebrar a vida, eu não costumo comemorar a morte. Entende? Porque eu acho isso tão ruim. E as pessoas não estão se dando conta disso. Mas eu queria que a gente falasse... Mas fizeram isso, Sérgio, na morte de Saddam. Isso. Fizeram isso na morte de Bin Laden. Também vai receber... Sobre isso, na volta agora com você.